Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo surpresa de chocolate. Anotem aí os ingredientes. Adicione no liquidificador os ovos, o óleo, o leite, o chocolate em pó e o açúcar. Tampe e bata essa mistura por 2 minutos. Vamos lá? Prontinho. Aqui no meu bolo eu vou colocar a farinha de trigo e o batido do liquidificador. Misture. Acrescente o fermento em pó e misture. 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 Aqui eu tenho a minha forma. Eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Ela mede 20 centímetros por 8 de altura. misture. Então eu vou colocar a minha massa aqui na minha forma. E agora aqui por cima da massa eu vou colocar o chocolate que eu piquei grosseiramente. Misture. Quem quiser colocar gotas de chocolate também pode, não tem problema. Então, vou colocar aqui por cima. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 40 a 45 minutos, ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair seco. Assim que o nosso bolo estiver assado, eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou, agora eu vou desenformar ele com vocês. Então, eu venho com a faca, solto as laterais e o centro do nosso bolo. Venho com o prato. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Olha o chocolate aqui no meio. Pessoal, olha isso. Vou cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia. Mais um pedacinho. Se vocês gostaram do vídeo, já deixem o seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram e no Facebook. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti